Olá seja bem-vindo ao canal notícias do vôlei, nesse canal você vai saber as notícias e novidades sobre o vôlei. A informação atualizada em primeira mão. Quer saber mais sobre as notícias do vôlei, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo. Curitiba vôlei perde para o vinhedo e é rebaixado à Superliga C Feminina. O Curitiba vôlei está rebaixado para a Superliga C Feminina. A equipe paranaense perdeu para o vinhedo por 3-7-0, um 25x22, 25x06, 25x19, na última segunda-feira, fora de casa. Com isso, Curitiba não tem mais chances de ultrapassar o sexto colocado, recife vôlei, e permanecer nessa divisão. Agora, Curitiba só vai cumprir tabela na última rodada da primeira fase. A equipe vai receber o Chapecó SC, no ginásio do Círculo Militar. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o vôlei. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. assistir.